o salve salve galerinha sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal meu game favorito se você curte o estúdio do gás já deixa o like se inscreve compartilha ativa o sininho para não perder nada tamo junto aqui vamos aqui para o nosso primeiro episódio em o o ohaus ou eu tenho que eu tenho tem tem que entrar não tem Vamos levar com fogo aqui, hein? Plasticado, hein? Segundo round. E aí, Lendô, a gente tem aqui no São Paulo. Ele tem aqui no Rio de Janeiro. Tem que colocar uma ilha de palestra. Eu vou tentar mais uma ilha de palestra. Tem que sair com uma ilha alta. Gupa acima! A gente não pode tentar mais uma ilha de palestra. Mais uma vez. Com a gana e seu, porque eu, quando a gente tem um prazo, E bombardementes Fica aqui de boa Ai, quase, mané Ha, qualificado, hein? A vida te ensina... Você é louco? A vida te ensina o finalzinho aqui no... What to use? Ah, meu Deus, o que esse trem tá sentindo? O cara já tá correndo de carro lá, mano... Eu acho que tem um ganhador no Nino... Vamos lá... E aí... E aí... E aí... Não tem nada grátis aqui pra nós Nada Ah, tem um visual eco Bora, gastar Se você curtiu, galerinha, deixa o like, se inscreve, compartilha É nóis, valeu, fui Tchau